É uma boneca! 1, 2, VAI! Vixe! Que largada! Agora eu vou na mão, hein! Quer dar outra, Patinho? Não foi devolver não, hein! É que outra! Me peguei! Que passada foi essa, Jesus? Pelo menos 3, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 20, 20! Queervo! Ima na cara! Um, dois, vai! Mata o rapatinho! Tomou dormindo! Vacilou, hein, menor? É o bicho! O caldo! Que que foi isso? Toma, toma! Caiu de cara, amigão! Um, dois, vai! Mata o rapatinho! Toma, galo! É o coice de mula! Vai garoto! Toma bebezão, tá puxando que nem menino, não vem de faca que eu já sopo, hein? 1, 2, VAI! 1, 2, VAI! Uhhhhhhhh! Uhhhhhhhhhh! Vai, mané, Conselhinha! Só chora que voa, mané. Um, dois, vai! Toma que é de graça! Bota outra, pato! E aí, é a abraçada mortal, meu garoto!